Jardim Inglês, pessoal! Jardim Inglês, pessoal! A princesa que não vai voltar Sigo sentado no Jardim Inglês Sigo sentado no Jardim Inglês Quero ouvir vocês cantando Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Estou sentado no Jardim Inglês Os anos vão passando A gente ao meu redor Mas não entendo o que estão falando Você toma um pouco de chá Eu espero pelo jantar Sigo sentado no Jardim Inglês Sigo sentado no Jardim Inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Porque eu deveria sair desse lindo Jardim Se as flores mais bonitas crescem aqui Sigo sentado no Jardim Inglês Sigo sentado no Jardim Inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Nunca mais Sigo sentado no Jardim Inglês Sigo sentado no Jardim Inglês Jardim Inglês Pode ser que eu não saia daqui Pode ser que eu não saia daqui Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Jardim Inglês Jardim Inglês Jardim Inglês Jardim Inglês Muito obrigado pessoal Muito obrigado por terem vindo aqui essa noite Valeu!